Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Olha isso família, acabou de vazar, tá? Possível novo sistema de personalização de armas. Ou seja, personalizar as armas, tá gente? Então é possível que possa estar chegando isso. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou chamar a atenção. O que que é isso aí gente? Parece uma caixa d'água. E tem um símbolo ali da arma. E uma ferramenta, tipo de bike. Pra que que a gente vai usar isso? Me bateu uma curiosidade incrível, tá gente? Vazou agora na gringa, por isso que eu estou postando essas horas. Aqui a gente vê engrenagem, como vocês podem ver, perto das armas. Eu vou até tirar o zoom, que tem até uma corda aqui. Olha isso, tem uma corda gente. Então, como será que a gente vai utilizar? Como será esse sistema de personalização de armas, família? É insano demais isso, tá gente? Mas parece que é alguma coisa muito, muito legal que está chegando. Acabou de vazar na gringa. Então assim, é possível que chega. Ah, é certeza Zika? Família, certeza quando é vazamento a gente não dá. Mas, agora me bateu uma curiosidade de como a gente usa isso. E essa aqui, então assim, quem souber como usar essas coisas, ou tiver ideia de como vai ser essas personalizações com esse tipo de engrenagem. É, no caso, uma corda, parece uma caixa d'água. Deixa nos comentários gente. Eu achei muito legal, mas não faço ideia de como vai ser a personalização dessas armas. E o que mais me chamou a atenção aqui gente, foi isso aqui. É uma caixa d'água, né? Parece aqui em casa, parece aquelas caixas de descarga, sabe? É porque aqui nós é pobre, né gente? Então parece aquelas caixas de descarga antiga. Que você aperta a cordinha devagar, pra não quebrar a descarga. Mas, brincadeiras à parte, como será que vai funcionar isso? Provavelmente amanhã, ou no decorrer da semana, já sai alguma coisa de como a gente vai usar essa personalização de armas, tá? Então deixa no comentário o que vocês acharam. Mas é insano demais, tá gente? Então, tomara que chegue, porque é possível que possa estar chegando. Espero que vocês tenham curtido, tá? Deixa no comentário como que vocês acham que pode ser isso. Ótimo final de semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. E como sempre, vídeo rápido. Pra ninguém ficar perdendo tempo comigo, né gente? Tamo junto. Obrigado por tudo.